Bem, agora a gente vai falar de outra medicação anti-inflamatória e não esteroidais. Vocês perguntaram muito, cataflan ou diclofenaco de potássio. Então, diclofenaco de potássio, que é o nome técnico que a gente utiliza, o cataflan tem outros nomes, é o nome comercial mais conhecido desse remédio. Ele é da classe desses anti-inflamatórios não esteroidais, que são remédios que funcionam muito bem para a inflamação e para a dor. Ele tem efeito menor da temperatura, antipirético que a gente usa, termo técnico. É um remédio que, de um modo geral, não precisa de receita para ser vendido. Esse também é um problema, porque quase como todos os anti-inflamatórios, a gente chama bastante atenção aqui para dois aspectos. Os aspectos mais importantes, tem que ter muito cuidado, é para quem tem urso, será dispepsia, que isso pode acelerar o processo. Quem tem algum sangramento gastrointestinal, tem arriscado nesses casos. Problema renal também, pode acelerar o problema renal. E, de um modo geral, quem tem doenças e dores articulares, são os mais idosos, né? Que, muitas vezes, têm essas doenças associadas. E, às vezes, usam de forma discriminada o remédio, que é um remédio muito bom para o anti-inflamatório e para a dor. Então, ele se sente melhor, ele começa a utilizar por longos períodos. E isso pode gerar uma doença muito grave, que ele pode até correr o risco de vida, né? Quando bem utilizado, eu costumo dizer o seguinte, os anti-inflamatórios, de um modo geral, são remédios sintomáticos para tratar um sintoma. Então, você tem que saber qual a causa desse sintoma. Não, tem artrite, toma o diclofenal. Volta a lente, tudo bem, o médico orientou, não tem grupo de risco, não tem fator, excelente. O grande problema é que as pessoas, muitas vezes, elas têm dor e saem tomando remédio para melhorar aquela dor. Mas por que aquela dor veio? Qual doença levou àquela dor? Então, a maioria dos remédios sintomáticos, você tem que ter muito cuidado com eles, justamente por isso. Porque muitas vezes, né, o sintoma é, no contexto de uma doença, eu dou exemplo com martrite reumatóide e outras que dão dor, e às vezes o paciente sai tomando sintomático e não vai atrás da causa daquela doença. E muitas vezes tem consequências, como eu falei, problemas renais, problemas de ursa e outros problemas que podem estar ocasionados, né? De um modo geral, remédio bem tolerado, tem poucos efeitos colaterais, eu não sei se eu falei agora para vocês. Tem outros, né, tem gente que tem alguma estapa, pode ter uma dor de cabeça, alguns outros sintomas, né, uma náusea, alguma coisa assim associada, mas é muito, muito raro de acontecer. Então, por isso, são remédios bastante utilizados, né, remédios antigos, né, seguros no decorrer do tempo com essas precauções que a gente tem que ter, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, se quiser sugerir outro remédio, medicação para a gente falar aqui, coloque aqui nos comentários, tá bom? Um abraço, obrigado.